E é cada vez mais comum ouvir a frase Não tenho um real na carteira, quem nunca ouviu essa? Difícil, né? E é verdade, viu? Quem percebe isso são os comerciantes e até os ambulantes que vivem de vendas rápidas pelas ruas de Cascavel. Tá faltando dinheiro? Agora o pagamento é só digital. Pessoal, está precisando se reinventar. E claro, tem que mudar, tem que evoluir para comprar e para vender. Tem que dar um jeito. Mas o fato é, o comércio mudou. E respondam aí, quem tem dinheiro? Não tem. É difícil hoje, né? É mais Pix ou cartão. Até pagamento é melhor se pagar um boleto por Pix. Não vou pedir emprestado não, gente. Mas realmente, dinheiro em espécie? Esse está raro de circular por aí. Inclusive, os próprios estabelecimentos já sentem que a maioria dos pagamentos é feito de forma digital. Antigamente, a gente tinha que levar malote para banco. Então, hoje em dia, está bem mais tranquilo. A gente circula com pouco dinheiro, né? Então, muitas vezes, o dinheiro acaba ficando no bairro mesmo. A gente acaba nem indo para banco. Nossa venda em cartão e Pix representa 75% do nosso faturamento hoje. Além do Pix, tem gente que nem carrega o cartão físico mais. Só aproxima o celular para efetuar o pagamento. Se é questão de segurança, tem o lado complicado da história. Já está faltando dinheiro para troco. Porque assim como a dona Sueli, muitas pessoas ainda pagam em notas. Aqui eu sou cliente aqui. Às vezes com cartão, às vezes com dinheiro. A gente dá um jeito de qualquer forma, né? Mas facilita muito para elas aqui as moedas, né? As moedinhas. É, as moedinhas estão escassas no mercado mesmo. Inclusive, nessa panificadora, eles encontraram uma alternativa. Para cada pacotinho de moedas que o cliente traz, eles acabam recebendo uma cuca. Pois é, uma alternativa bem doce, né? O pessoal chega animado já, pedindo a cuca deles e tal. Ajudando bastante. Moeda o mês inteiro falta. Troco para nota de 200, 100, 50 reais é mais começo de mês. Agora moeda o mês inteiro. Será que vai chegar um momento que notas assim vão parar de circular? Praticidade, agilidade, evolução de modo geral. A moeda hoje está assim, digital, no celular, é o cartão. Mas claro, também com o advento dessa modernidade, tem que ficar atento. Porque os golpistas também se utilizam disso. E aí vão usando, vão vendo. Tem que ver onde você coloca o seu aparelho. Hoje o cartão é por aproximação. Então tem que ter muita cautela. Facilidade que também expõe alguns riscos. O comércio está doido atrás de moeda. Você tem? Você carrega com você? Responde pelo nosso WhatsApp, código 45. Anda com moeda? Costuma andar com uma certa quantia em dinheiro? Algum comércio que você vai? Já percebeu que ainda não aceita o cartão de crédito? Que não aceita o pagamento por PIX? Já passou por essa situação? Então na sua carteira, na sua bolsa, você é dona de casa, sempre tem um dinheirinho ali guardado para alguma emergência? Compartilha com a gente. Vamos conversar nessa sexta-feira, último dia útil da semana, 6h25. Eu vou ouvir o papão. Eu vou ouvir o papão. E para mim, nós vamos ouvir o papão.